É a Equeveria Amoena. Olha, já dá pra ver que ela é bem prolífera. Uma roseta pequena, mas muito linda. Tá sendo de fácil cultivo. Olhem pra este buquê. Lindo, com essas rosetas miúdas, fofíssimo. Tá uma arvoreta. Equeveria Nixana. Esta aqui, gente, tem que ser muito sol, passar bastante estresse hídrico. Ou seja, pouca rega.